Boa noite, galera! Como é que tá com vocês? Tá tudo bem por aí, galera? Que aqui tá tudo na paz de Deus, viu? Galera, eu hoje vou mostrar um pouco do trabalho da minha esposa. Vocês sabem que eu sou brincalhão pra caramba, né, galera? Eu sempre usou com os trabalhos dela. Mas, galera, ela me deixou encantado essa semana. Ela fez alguns trabalhos aqui, atesanato, né? Que me deixou encantado, galera. Rapaz, essa mulher é muito criativa, né? E eu gostei, eu parei até de zoar, porque, olha aí. Senão, rapaz, dá ruim, porque que trabalho maravilhoso. Olha só, eu trabalho, todo mundo sabe que eu trabalho porque eu sou jardineiro. E no condomínio que eu trabalho, o morador joga muita coisa fora, né? Que ele, com o tempo, aí dá ruim e ele joga fora. Que nem no caso desse quadro, galera. Olha só que quadro, entendeu? Esse quadro aqui, todo mundo tá vendo que ele já tá, já desbotado, né? Pelo tempo, né? Olha aqui, como é que tá? Tá, tá... O lugar tá apagado, né? Que ele era uma cor bem verdezinha aqui, ó. Tá todo branco. Quer dizer, é com o tempo, né? Esse quadro aqui, o morador jogou ele no lixo. Que nem joga muitas coisas no lixo, galera. Nem tudo que tá no lixo é lixo. Do lixo, tirando ele do lixo, faz ele virar um luxo. É esse quadro aqui, vai virar um luxo. Você vai ver como é que esse quadro vai ficar depois. Olha só, como tá ele. Entendeu? Olha só a traseira. Olha o fundo dele, como é que tá, ué. Entendeu? Tá todo desbotado. Eu acho que ela vai trabalhar assim. Não sei como é que ela vai falar. Vou fazer. Então ela falou que vai pegar esse quadro, vai transformar ele. E vai me deixar encantado. Eu vou ver como é que vai ficar esse quadro, galera. Então eu preciso mostrar o trabalho dela. Uma mulher que ela gosta muito de fazer coisa de atesanato. Ela faz os atesanatos dela. Pra ela usar em casa. Que nem vocês viram, né? Que eu já mostrei. Vi um vídeo aqui mostrando. Muito enfeite que tem aqui. Que é feito pela mão dela. E vou mostrar pra vocês como é que ela vai transformar esse quadro, galera. Olha só. Tá assombado pelo tempo, né? E vamos ver como é que vai ficar. Aí eu já tenho uns dois quadros prontos já. Mas eu só vou mostrar quando estiver pronto. Valeu, galera? E vamos ver. Nem tudo que se joga no lixo é lixo, galera. Vou mostrar. Porque ela tem a mão boa pra fazer as coisas, viu? Tem um bom... Olha... Trabalho excelente. Valeu, galera? Eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês. Oi, galera. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouco do trabalho da minha esposa, viu? Bom dia pra vocês também, tá? Olha, galera. Vocês lembram daquele quadro que eu falei que era... Aquele quadro tava feio. Que foi achado no lixo. Que eu ia mostrar pra vocês depois de pronto. Que ela ia reformar o quadro. Olha aqui. Que trabalho, galera. Olha aqui, galera. Que show de quadro. Tá vendo, galera? Vou deixê-la aqui pra... Vem com a Maria. Pega ela aqui. Olha aqui, galera. Encosta bem aqui pra o pessoal ver. Tá vendo, galera? Isso aqui é um girassol. Só que em volta é caroço de milho. E no meio é feijão preto, galera. Entendeu? E isso aqui é uma madeirinha que ela tirou no mato, né? Isso aqui é um girassol. Outro aqui é o sol. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem uma coisinha aqui, ó. Isso é um passarinho voando. Como se fosse voando no ar, né? Mais dois aqui. É... É gaivota. É gaivota. Eu não entendo, sabe, galera? Porque eu não faço as coisas. Quem faz é ela, né? Isso aqui é talo seco do mato, ó. Aí, ó. Viu? Talinho seco. Então, galera. Isso aqui é tipo um gramadozinho que ela botou, né? Um gramadozinho como se fosse na terra. Galera, é show de bola. Tá vendo? Tudo que é lixo não é lixo, galera. Viu o que ela fez no quadro? Então, isso é um trabalho muito interessante, né? Ela... Eu pensei que ela ia botar algumas coisas aqui. Mas ela não vai botar não. Porque já tá pronto, né? Que nem eu falei pra vocês. Eu pensei que ela ia fazer aqui atrás. Mas ela não resolveu fazer. Deixou... Deixou desse jeito aqui. Então, tá mais do que bom, né, galera? Tá vendo que é artesanato? Né? Aí, eu vou falar uma coisa que eu não falei ainda. Às vezes, ela... Eu gosto de fazer vídeo quando ela tá junto. Mas aí, ela é um pouco vergonhosa. É que eu não gosto muito de aparecer, não. Aí, o que... Rapaz, pra ela vir aqui... Pra fazer esse vídeo comigo aqui agora... Foi o maior trabalho. Mas tá bom. Eu vou respeitar o jeito dela, né, galera? Então, é isso aí, galera. Eu mostrei isso aqui. Vou deixar ele aqui do lado. E olha só, galera. Olha só mais uma coisinha que ela fez. Entendeu? Tipo uma... Uma avezinha. É, ave de natal, né? Ave de natal. Como é que é o nome disso aqui? É borrachudo. É borrachado. É borrachado. É, mas é borrachudozinha. É... Um tipo de um negócio que nem... Eu compro lá, eu vejo a menina lá e a menina me ensina pra mim. Vendo? Tá vendo, galera? Tipo uma avezinha de natal, ó. Vendo? Aí, ela bota em cima da estante e fica bonito, galera. É, rapaz. Parabéns pro seu trabalho. Eu... Galera, isso aqui eu não faço, não. Eu não sei fazer essas coisas, não. Mas ela faz, que ela tem paciência. Isso aqui, ó. É papel toalha, tá? Que é de papel toalha. Quando a gente usa, aí fica aquele papel toalha. Ah, é o miolo, né? É. Aquele miolo, aquele papelão grosso do papel toalha. Olha aí, a gente usa as coisas. Tá vendo, galera? Aí fica, a gente faz. Aí, viu? Tudo é do borrachudo, é. Vou mostrar aqui. Olha outro enfeitozinho que ela fez também. Olha que gracinha. Isso é uma garrafa de vidro. É. E você fez, explica aí. Isso aqui é uma garrafa de bebida. Aí a gente cobre com linha. Olha. Passa uma hora, vai virar com a linha. Aí depois bota essa rendazinha. Essa pinta com o laço. E fica esse enfeitezinho. Viu, galera? Bem. Olha só, galera, o que ela fez também. Que eu gostei. Olha só. Isso aqui é enfeite para festa de aniversário. Essas coisinhas aí, como ficou. Isso aqui é borrachado também, tá? É, isso mesmo. Isso, eu já mostrei. Olha só, o que ela fez o... Rapaz, é muito criativo, cara. Olha só, um carrinho de mão. A rodinha é uma tampazinha de... Aquilo de refrigerante, né? E a caixa é de manteiga. Olha só, como ficou. Parecendo um carro de mão mesmo, rapaz. Olha. Aí ela fez dois. Um por... Aqui você vem com a madeira e você costura. Para não sair, porque criança é bem... Bem levado. Aí ela fez para os dois netos. Olha mais um aqui. Eu fiz para cada cá um. Quatro é maior. Tem que ter um. Aí nós fazemos mais um, que é três netos que nós temos. Aí ela vai fazer para mais um. Olha só, aquela feia aqui também. Olha só. A garrafa botou um dos netos dela aqui dentro. Dela não, nosso neto, né? Botou aqui dentro e fez esse enfeito aqui. Como eu não sei, botou uma frôzinha aqui, ó. Olha só, que lindo. É, galera. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês também. Galera, é... Rapaz, só ela mesmo, viu? Só ela mesmo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui é a bola de gude que tem aqui. Tem gente que chama bola de biá. É criança quando brinca, né? É para a criança brincar. Olha só. Aquela bola de biá que as crianças brincam. Galera, você quer saber quantos anos tem essa bolinha só dentro dessa garrafa aqui? Isso era do nosso filho, o Paulo. Que brincava quando era pequeno. Ele tinha o quê? Seis, sete anos. Hoje ele está com vinte e sete anos. Então, ele brincou certos tempos, né? E abandonou a brincadeira, né? Que passou da frase de criança para adulto e abandonou. Então, para ela não jogar fora, guardou. Galera, ele tem vinte e sete anos. Galera, isso aqui tem vinte anos, mais ou menos de vinte a vinte e um anos. Olha só, tem essas bolas ainda. Isso é que é gostar das coisas, né, galera? Aí, ela botou aqui dentro, ué. Ai, rapaz, é muito engraçado, viu? Aí, ele deixou aqui, casou, aí ele deixou no cantinho. Aí, eu coloquei. Agora, vai passar para o filho dele. Se ele tem cinco anos, aí vai passar para ele. Quando estiver maior. Olha só a outra coisa que ela fez também. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, viu? Olha, galera. Eu não sei. Olha só que coisa mais linda. Entendeu? Olha só, ela escreveu aqui, Jesus. E tudo com tampa de refrigerante, galera. Está vendo? Agora, esse material aqui, eu não sei explicar para vocês como é o nome disso aqui. Olha as costas, como é que é. Isso aqui é de forro de casa. Eu não sei como é o nome. Isso é um prático, entendeu? Eu não sei explicar porque eu não trabalho com essas coisas. Aí, eu não lembro o nome dele, disso aqui. Aí, ela pegou esse quadro aqui, entendeu? Botou esse papelzinho aqui, botou o nome aqui, Jesus. Então, aqui é uma palavra mais bonita do que essa aqui. Né, galera? Ficou show. Olha a outra coisa que ela fez aqui também. Olha só. Que legal. Isso aqui também é tampa de garrafa. Ela transformou em uma fro. Entendeu? E pegou aqui no meio aqui, botou as fotos dos netos, dos irmãos, da família, né? Botou tudo aqui, ó. Vendo, galera, que show. Isso aqui é tampa de garrafa, tá? Ela transformou em uma frozinha. Aqui botou o miolinho no meio, que é o botãozinho, né? E é com o mesmo material, que eu não sei o nome desse material, tá, galera? Tá vendo que coisa linda? Então, eu gostei, galera. Eu gostei do trabalho. É isso aí, galera. Terminou o vídeo. Se você gostou... Ah, é. Tem mais um aqui, galera. Olha aqui, ó. Tá vendo? Se quer ceder aqui, se ceder aqui, que ela vai fazer trabalho ainda. Tá vendo? Olha aqui. É isso aí, galera. Terminou o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e deixa aquele comentário o que você achou do trabalho dela, valeu? Tchau, tchau. Um abraço e até a próxima. Tchau. Fica com Deus, tá?